Olá, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuá-Sul Web. Estamos ao vivo aqui no Peixão, na rua 149, em Itaipuá-Sul, Maricá, onde está acontecendo a primeira gincana de pesca solidária aqui em Itaipuá-Sul. Nós vamos falar aqui com Rosane Oliveira, que ela é coordenadora de pesca, e também Verônica Assis, da Comunicação de Políticas Inclusivas da Prefeitura de Maricá. Vamos começar aqui com Rosane, que tem todas as informações. Quantas equipes nós temos aqui hoje, Rosane? Hoje a gente tem um total mais ou menos de 146 equipes na praia pescando. E esses peixes que vão ser pescados, vão ser doados para Minha Casa Minha Vida, aqui em Itaipuá-Sul e Minha Casa Minha Vida de Inuã. Nós estamos vendo aqui que temos muitos alimentos aqui, bacana demais. Você também que está aí, pode vir aqui contribuir, não precisa vir pescar não, não é isso? Não, não, não precisa vir pescar não. Uma pessoa que também não estiver participando da pesca pode vir aqui e fazer a doação. E essas doações vão ser para instituições que já estão cadastradas, que a gente vai fazer as cestas básicas e vai ser entregue essas pessoas que vão aqui vir retirar as cestas básicas no local. Vamos falar aqui com Verônica também. Verônica Assis é lá da Comunicação de Políticas Inclusivas, e também está aqui coordenando tudo aqui, essa alimentação, os pescados, não é isso? Dá um apoio aqui. Isso, vem dar um apoio à nossa coordenadoria, em parceria com a Políticas Inclusivas, porque esse é um evento muito importante, a solidariedade, mexer com a solidariedade das pessoas. Hoje nós temos muitas pessoas que estão em vulnerabilidade e precisam desses mantimentos. Nós, enquanto Secretaria de Políticas Inclusivas, sabemos que temos muitas famílias que ainda precisam de alimentação na sua mesa diária, e a Coordenadoria de Pesca promoveu esse evento da pesca solidária, com o apoio da Prefeitura de Maricá, e estamos aqui. Como a Rosane disse, esses mantimentos vão ser pré-distribuídos por instituições que já foram cadastradas, vão ser distribuídas, as famílias vão ter o alimento na sua mesa, garantindo aí a parceria entre Políticas Inclusivas e Coordenadoria de Pesca. Bom, eles vão encerrar, parece que 11 horas, e depois vão vir para cá para a pesagem, é isso? É com ela, né? Isso, eles vão encerrar 11 horas, e vão vir para a pesagem, para saber quem foi que pescou mais. E tem também quem pegou a maior peça, vai ser premiado, tem os troféus, para quem teve a maior peça, vai ter o maior troféu, e a quantidade de peixe que pegaram mais, que vai ser distribuído. E essa gincana solidária da Coordenadoria de Pesca, está tendo um apoio da Prefeitura Municipal de Maricá, que apoiou a gente, deu todo apoio, para essa gincana solidária, porque hoje em dia a gente está vendo que tem muita gente precisando. E para ter um Natal mais tranquilo, um final de ano mais tranquilo, e vamos fazer essas doações. É isso que a Coordenadoria de Pesca está fazendo esse ano, fazendo essa gincana solidária, para ajudar quem precisa. Parabéns, e você ainda pode vir para cá, aqui no Peixão, na rua 149, aqui na orla da Praia de Itaipoçu. É fácil encontrar, vocês vão ver um monte de carro parado aqui, tem a Prefeitura de Maricá aqui, né? No final da praia, Peixão, não tem erro. Eu só não vi no final da praia, só falo assim, no Peixão, todo mundo conhece, é na beira da pista, está todo mundo aqui. Ainda há tempo de fazer uma doação. E as pessoas necessitam um quilo de arroz, um quilo de feijão, o que você tiver, podem trazer, que a gente está aqui para receber vocês. É isso aí, gente. Vou só pedir a Verônica aqui, para deixar o endereço da Secretaria de Políticas Inclusivas, porque tem muita gente, às vezes, que precisa e não sabe onde fica localizado, né? A Políticas Inclusivas, hoje, ela se encontra na Rua Sabino, 333, no Parque Eldorado, tá? Fica a próxima praça de alimentação. Ponto de referência é o colégio do lado, o antigo SEMA. Entra direto e já fica do ladinho, praça de alimentação, na Rua do Valão. Bom, e eles também estão com um projeto bem legal, eu te incluo, você me inclui, da secretária Sheila Pinto, e vale a pena conferir, tá bom, gente? Bom, a gente encerra aqui a matéria, ao vivo, com imagem do cinegafista Beto Vídio. Daí as fotos do evento, vocês vão encontrar no nosso site, www.tv.taiposto.com.br. Aqui, Vera Lúcia, para a TV Itaiposto Web.